Uma folha quadrada de papel, branca de um lado e cinza do outro, tem área igual a 75 cm², tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A folha é dobrada de modo que o vértice P seja levado a um ponto P' da diagonal PR, conforme a figura, tá? Depois da dobra, as partes branca e cinza visíveis ficaram com a mesma área. Olha só que legal. Qual a distância em cm do ponto P' até o ponto P? Vamos lá, tá? Aqui o que ele fez, né? Ele pegou o ponto P, dobrou até o P' e está em cima da diagonal. Então, aqui, eu já tenho aqui um ponto P' na diagonal, tá? Olha só, isso é interessante porque isso vai me, como a gente viu na questão ali anterior, isso vai me dizer que esse tamanho aqui é igual a isso, tá? Os lados paralelos ao quadrado, né? Que tem ali os vértices na diagonal, eles vão ter o mesmo tamanho, certo? Que foi o que a gente viu ali na questão anterior. Com isso, galera, a gente tem aqui um triângulo em cinza, um triângulo isósceles, tá? Mesma base e mesma altura. Ele quer saber a distância do P' até o P, que é essa diagonal desse novo quadrado pontilhado que tem aí. E é a mesma coisa de eu descobrir a diagonal desse quadrado pontilhado, tá? Que é exatamente a hipotenusa aí desse triângulo cinza, tá bom? Mais uma coisa interessante, ó. Pensa aqui comigo, né? Ele falou que a área em branca, que seria aqui essa área em amarelo, que é a área, que é um pedaço do quadrado original, ele tem a mesma área que o triângulo em cinza. Mesma área, tá? E mais, tá? E mais. Quando ele fez essa dobradura, né? Ele pegou o ponto P e levou até o ponto P'. Eu tenho que essa área aqui em azul, ela vai ser a mesma área da parte em cinza, certo? Nota que se eu abrir o papel, né? Desfazer essa dobra que ele fez, né? Voltar com o P' até o P, com o papel todo aberto, você pode ver o seguinte. Ele falou que a área em amarelo é igual à área em cinza. Consequentemente, como a área em cinza é igual à área em azul, é como se eu pegasse o meu quadradão todo e dividisse em três pedaços. É como se eu pegasse o 75 e dividisse em três pedaços. Isso me diz que cada pedacinho aí que eu subdividi esse quadrado tem 25 de área. Então, a parte em amarela tem 25 de área. A parte em cinza tem 25 de área. A parte em azul tem 25 centímetros quadrados de área. Com isso, a gente consegue resolver o problema bem mais simples, tá? Primeiro, né? Como é que eu calculo a diagonal de um quadrado? É o lado vezes raiz de 2, tá? É o L raiz de 2. Ah, professor, eu não sei essa fórmula. É só fazer Pitágoras, tá? É só fazer Pitágoras que você resolve também. Agora, para eu descobrir o valor da diagonal, que é a resposta do problema, eu tenho que saber o valor do lado, que é esse lado aqui que eu quero, que eu vou chamar de B. Pode chamar de L mesmo, né? Só para ficar igual. Então, esse pedaço aqui, vou chamar de L. E esse pedaço aqui, que também é igual, vou chamar de L, tá? Eu tenho aqui, ó, que a área desse triângulo aí em cinza, ele é base vezes altura sobre 2 e ele é 25, tá? Ele é 25. Então, o que eu vou fazer? Base, que é L, vezes altura, que é L, sobre 2, e isso é igual a 25. Então, L ao quadrado, multiplicando cruzado, né? 25 vezes 2 é 50. Então, para eu descobrir o valor de L, é só tirar a raiz quadrada, né? Então, L é igual a raiz quadrada de 50, tá? A gente já elimina aí o valor negativo, porque a gente está na geometria, só vai trabalhar com números positivos, tá? E 50, galera, é a mesma coisa que 2 vezes 25. Então, L é igual, ó, raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5, e o raiz de 2 fica. Então, eu já descobri o valor de L ali, a base do triângulo. E aqui, para achar o D, né, que seria a diagonal, 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, 5 vezes raiz quadrada de 4, ou seja, 5 vezes 2, que é 10, letra B de Bhaskara. Linda a questão, né? 5 vezes raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5 vezes raiz quadrada de 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 5 vezes raiz